Dá uma olhada nesse agora, então. Com velocidade média de 60 km por hora, um automóvel leva 3 horas para percorrer um trajeto entre duas cidades. Quanto tempo será gasto para percorrer o mesmo trajeto se a velocidade for de 90 km por hora? Então, para uma velocidade de 60 km por hora, vai gastar 3 horas. Se a velocidade aumentar para 90 km por hora, vai acontecer o que com o tempo? X. Se a velocidade aumenta, o tempo diminui. Então, é uma relação inversamente proporcional, certo? Esse aqui diminui, enquanto esse aqui está aumentando. Então, vou inverter as frações. Ficaria, então, 90 dividido por 60, que é igual a 3 dividido por X, certo? Inverto uma fração. Como é uma relação inversa, então eu vou inverter uma das frações. Então, olha lá, multiplicando em cruz, sim? Vai ficar 90X, que é igual a 180, certo? Então, X, vamos pôr aqui do lado, X é 180 por 90. Quanto dá essa conta? Duas horas. Belezinha? Feito? Legal?